Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está assistindo esse vídeo. Então, muita gente estava me pedindo para me mostrar qual que é o sistema que eu estou usando minhas pescarias de curinho, dessas últimas pescarias ter um resultado bom, mas é bom você ter vários vários sistemas, claro, que todo mundo geralmente pesca de um jeito só, mas é bom você ter conhecimento de outro sistema, que às vezes ela está pegando de um jeito, se é muito sistema, pode ter um resultado melhor. Então, vamos lá. O primeiro, o primeiro que eu, geralmente, que eu peço, que eu estava pescando, né, que é o normal, que eu peço aqui, é o seguinte, aqui, no caso, vai estar na linha do murinete aqui, ó, aí você desce uma pernada mais ou menos uns cinquenta centímetros, aí se enrola. Esse aqui, galera, é um modo que eu comecei a pescar muitos anos atrás. Isso aqui, você dá um novozinho aqui. Beleza. Já tem, né, pernada mais ou menos aqui, você vai no outro, no outro aqui, você mete mais ou menos a distância aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó, do um anzol para o outro, e enrola. Enrola, galera, até, até passar o outro anzol. Vem ficar junto. Pronto. Passou, dá um novo. Dá um novo aqui, ó. Beleza. E, no caso, quando vai estar no, no, vai estar no murinete, né, aí, a chumbada, você coloca a chumbada primeiro. Que vai ficar isso aqui, ó, no caso, ó, aqui, ó, esse é o sistema, o primeiro, ó, aqui, aí, aqui, você vai colocar a bola de terra, aqui, ó, aqui, ó, aqui, vai colocar a bola de terra, e aqui a massa ou o grude, né, eu expliquei no, no vídeo anterior, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu explicando, é, eu expliquei a massa que eu faço e até o grude também. Aqui você coloca a massa e aqui o grude ou a massa que você fizer. Tem gente que pesca também com triplo de frango. Corta um pedacinho, coloca aqui, seca ela e passa o grude. Também tem bastante, bastante coisa. Ó, aqui assim, ó, beleza? Agora eu vou pro outro aqui rapidinho. O outro é o segundo. Ó, você vai enrolar. Você mede uma distância boa aqui. Você vai enrolar. Pronto, pega o outro. E a verdade é, ele não tem o talento, nem o talento, mas esse é errado. É o risco no saldo, todos aqueles recebidos. Tira o dinheiro, o verdadeiro, ele fica descondido no chapéu. Ele tem o meu lado, os dois homens. É graças a ele, os dois homens, os dois homens, os dois homens. É uma coisa dele, que não tem como voltar ao salão. Você quer um trabalho, o conhecimento, o talento. Claro, é difícil de investigar, mas eles devem. Você deve investigar o mundo social, né? Olha, isso que me chora. É um duro, eu acho que me chora. Olha, galera, ó. Ó, aqui enrolou. Dá um nózinho. Claro que você vai dar um nó mais forte. E aqui, a chumbada. Você vai deixar uma perninha dos dois anzol, ó. E aqui, a chumbada. Esse foi o sistema que eu tinha mudado na beirada do rio e peguei bastante porinho. Ó, no caso assim, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui, a linha do murinete. Aqui, ó. Ó. O anzol e a chumbada certinho, ó. Um no outro. Aqui vai vir a teta na chumbada. E o anzol com a massa vai estar no meio dela certinho. Olha aí. Ó. Aqui assim, ó. Aí você vai enrolar bonitinho. Aqui eu tô fazendo rapidinho, galera. Só pra não ficar um vídeo muito demorado. Aqui, ó. Só pra você ver mais ou menos. Vai ficar isso aqui, ó. Aqui tá a linha do murinete, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Na chumbada você vai colocar a terra, né? Ou a massa, geralmente a acerva que a gente faz. E aqui coloca o grude ou a massa, o que você preferir. E o outro. Você vai precisar de um giradorzinho. Você vai precisar de um giradorzinho. Você pega... Você vai fazer uma pernada. Mais ou menos uns 30 a 40 centímetros. Ó. Uma pernada mais ou menos 30 a 40 centímetros. E... Você vai colocar... No girador. Aqui tá o girador. Você vai colocar duas pernadas. E... Esse aqui eu não vou nem marrar o anzol, não. Porque aí, no caso, você vai saber. Colocou o giradorzinho. Aqui pra cima vai tá a linha com o murinete. Você coloca a chumbada aqui, lembrando, pega uma chumbadinha daquelas de molinha, parte um pedacinho pequeno, enrola aqui, ó. Na ponta da linha aqui, depois coloca a outra chumbada. Pra não que você lançar ela, não bater, cortar a linha da pica. E se você pega um peixe grande pelo pique, ele vai embora. Colocou aqui a chumbadinha pequena, a chumbada maiorzinha. E aqui, ó. Aí aqui, a terra, né? Que é a seba. E aqui, ó. Você amar o anzol. Um lá e o outro. Porque aí vai ficar longe. Né? Vai ficar longe. Porque às vezes as corimbas não tá muito acostumado a comer na seba, tudo mais. Comer um pouco, fica mais saudável com a seba. Esse aqui vai dar um bom resultado. Porque ela vai ficar com medo, mas porém... Aqui, ó. Vai tá um espaço bom. Que vai tá dos dois lados, por exemplo. Vai ter um... Vai ter uma coisa melhor pra você pegar, né? Olha isso aí. Mais ou menos. Uma peinada de 30 a 40 centímetros. Coloca o anzol aqui. Beleza. E aqui você faz. O anzol que eu uso, é... Se for o bico de águia, geralmente é o número 6. Número 6, é... Número 6 até o 8. Que eu uso nas corimbas. E tô usando também o chinu. Número 2 ou o número 3. Do chinu. Que tá dando bastante resultado. Que é os dois que eu tô usando, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da dica aí. E espero que vocês tenham bastante sucesso também na pescaria, beleza, galera? Então, ontem eu fiz um... Eu tava fazendo um videozinho aqui, mostrando meu cantinho, só que tava bagunçado. Agora eu vou mostrar. Acabei de organizar aqui. E vou... E vou acabar de mostrar pra vocês aqui. Aqui tá meu estojo. Da... Do anzol, só que... Aqui já é coisa grande. Quando eu fui na Pantanol... Aqui, ó... Eu precisei de um anzol desse lá em galera. Por incrível que pareça. Precisei de um desse aqui no último dia. Lá não tinha. É... Aqui tá o anzol já pronto, ó. Pra... Os castruados, tudo certinho. Essa aqui é a minha maletinha. Que eu usava muito. Hoje eu não uso ela mais. Hoje ela só fica... Só guardada... Pra... Pra... Pra as coisas aqui, ó. Beleza? Eu vou... Aí, ó. Aí você viu. Aqui, ó. Os murinete. Eu vou virar a câmera aqui. Rapidinho, galera. Então... Então, galera. Voltando aí. Aí tá a minha maletinha. Aqui eu coloquei aqui... Meus... Minhas duas carretilhas. Meus murinetezinhos. Outros murinete. Olha lá. Tá ali. Aqui nessa caixa aqui, ó. Tá a câmera. Aqui tudo que tá aqui dentro dela... É... Vai ser participado do sorteio. Que eu vou... Que eu vou lançar junto lá. Que são os itens que vêm nela. E outros também adicionais que eu comprei. Tá aí meu passaguá. Né? Aí, ó. Tá achando que é só quem tem banco. Esse negócio tem secretário. É a quantidade de secretário que eu tenho. Secretário. Aí, ó. Tudo... Isso aqui é tudo pra pesca, galera. Minha grelhazinha. Pro churrasquinho na beirada do rio. Que não pode faltar. Aqui no balde aqui, ó. Ó. Isso aqui é o... É grude. Aqui, ó. Olha lá, ó. A terra de formigueiro, galera. Que eu fui pescar em São João. E lá tem uma terra até... A terra de lado dá bastante liga. Essa terra aqui, ó. Ela é vermelhinha. Ó. Deixa eu dar o foco aí. Aí, galera. Essa é a terra de formigueiro que eu utilizo. Como aqui perto de casa aqui não tem. Então, geralmente, quando eu vou pescar que tenha. Eu já aproveito e já... Já pego... Já pego um cada. Aqui tá meus... Meus coisas pra eu colocar o peixe. É... Aqui... O meu... Meu suporte de peito. Que dependendo do local que eu estiver pescando sozinho. Geralmente, o MPS que paga também. Eu... Eu utilizo muito ele. O meu tripé. Pra gravação também. Aqui. Minhas... Isso aqui... Minhas anteninhas. Né? Isso aqui também é pra fazer escar artificial. Esca artificial pra pegar parculte, lá. Minha capa, tambaqui, minha servadeira. Meu alicate de pesagem também. Aí, ó. Já tá bem gasto também. Aqui são as linhas. Que eu tenho. Depois, o rolo aqui de uma vez. São meus... Meus carretel de linha. Preciso comprar mais. Minhas lanternas. Aqui também, pau de selfie pra gravar um videozinho. Aqui, outro tripézinho tipo aqui. Esse tripézinho de mesa. Geralmente, eu gravo quando eu tô fazendo as minhas massas. Aqui tem um boné. Ó. Esse boné é interessante que... Que tem a lanterninha aqui na beirada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro dele, ó. Vai as baterias. Aqui, ó. Aqui vai a bateria dele. Você abre esse vial cruzinho aqui. Coloca a bateria aqui. Cara, isso é bom você pescar de noite. Às vezes, você tá pescando bagre. Não precisa você ficar... É... Iluminando com a lanterna grande. Só apertou aí na aba do boné. É... Aqui, ó. Ó. Escuta o barulhinho, ó. Aqui você apertou e acendeu. Meu som burá. Aqui, ó. Tem mais coisa. Ó. Hoje eu organizei tudo, galera. Aqui são minhas riscas artificial. E aqui, nessa parte aqui, essas caixas. Tudo é anzol. Minhas boias. Ali tem alguns... Tem anteninha, anzol, sol, tudo ali. E aqui são as varas de mão, né? Vara... Essa aqui tá customizada. Que eu customizei essa. E essa aqui de 7,20 metros. Essa aqui até do amigo meu. Essa aqui também é de 7,20 metros. E aqui, ó. Essa aqui é uma varinha de murinete que eu achei. Tô precisando até de comprar a ponteira. E aqui é outra varia de 7,20 metros. Nova. Essa aqui são as minhas varinhas. E... Por último, mas não menos importante, o sistema que eu fiz pra colocar as varas de murinete aí, galera. Ó. Aí, ó. Deixei tudo deitadinho. Vou pegar uma de longe pra vocês verem como ficou. Aí, ó. Aí o meu quartinho da pesca ficou assim, ó. Desse jeito. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Beleza? É, e é isso aí. Então, galera. Fortalece nós lá. Deixe seu like, compartilhe com a galera. Ative o sininho aí. E vamos atingir a meta aí de mil inscritos. Eu vou estar sorteando uma linda câmera pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Um grande abraço, pescador de Babacena. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.